Estamos chegando agora aqui, no Shopping, Shopping Norte, a Fogo, vai narradora. Estamos chegando aqui no Shopping, olha, tem um circo, Norte Shopping, Shopping da BR, tem aqui a polícia. Polícia Rodoviária, Federal, Polícia Federal. Chegamos no Norte Shopping. Olha, já é BR-101. Essa passarela só me lembra o Belém. Fala, amigo, pode atravessar. Aqui. Vem, lá em Belém tem muitas. Norte Shopping. Norte Shopping. Hoje eu vim ver a Liga da Justiça. Olha aí, tá até tendo aqui, ó. Aqui, ó. Desenho aqui da Liga da Justiça. Isso, deve estar lotadão aqui o estacionamento. Onde tem... Onde tem... Tem que ter um olho de águia pra achar. Mas vim que tem um. Vim que tem um já. Um circo. Mãe, a gente tem um shopping de castanheira mesmo. Tem, mãe. Um shopping de castanheira. Tem vários shops.